Tá cansado, olha só. Tá cansado, moço? Hã? Tá cansado? Hã? Você não pode ver o cavalinho que você fica... Olha só como cansou. Tá cansado. Vai pra casa, vai? Vai tomar água. Vai? Vamos? Pra casa, vai tomar água, vai? Vamos? Vai, vai, vai tomar água. E ele foi. E os cavalinhos continuam comendo manga. Jika, foi nada. Jika deitou ali, olha. Jika tá bem deitada. Nossa, tá passando bastante pássaro. Só que depois que eu vi. Olha o Juca deitado ali, olha. Olha o Juca deitado aqui, olha. Olha o Juca deitado. Tá aqui, pegando o rabo. Né, menino? Hein? Então, tchau.